Até o dia 23 de dezembro de 1995, eu tinha, na minha concepção de felicidade, uma família feliz. Tudo que a gente faz lembra, sabe? Uma comida que a gente está comendo, um lugar que a gente vai. É uma dor, assim, imensurável. Bom dia, a figurinha que está faltando. Vamos abrir? Vamos ver, fica até emocionada. Todas essas figurinhas estão faltando num álbum de família. A gente precisa ajudar a completar. Tudo que eu queria era ter uma notícia dele, só isso. Fosse qual fosse, mas pelo menos que acabasse, sabe, com esse sofrimento. Meu maior sonho mesmo era encontrar minha filha e poder abraçar ela de novo. Minha vida continuar, eu viver, meu filho tem que aparecer, eu tenho que saber dele. Muitas famílias aí estão sofrendo e a gente pode ajudar e não tem noção. Então vamos tentar ajudar a completar esses álbuns, rolando as figurinhas, onde tem bastante movimento. Quanto maior a divulgação, maior é a chance de você localizar uma pessoa desaparecida. Se nós encontrarmos uma pessoa com essa campanha, já valeu a pena. Se você viu ou adquiriu uma dessas figurinhas, passe pra frente, compartilhe, divulgue. Só assim você vai ajudar a completar um álbum de família. A gente vai ajudar a completar um álbum de família.